Vocês, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço o transporte dos meus peixes Como eu faço o transporte dos meus peixes Então, eu uso essa bombinha, esse compressor E uso a pilha pra fazer ele funcionar Esse aqui é um tambor de 50 litros Dá pra fazer um transporte bacana com bastante peixe De 50 litros Paguei nele, acho que 30 reais Aqui eu fiz um furo na tampa Pra aqui, é onde eu passo a mangueira ali Da... Comprensorzinho aqui, ó Deixo ele aqui E aí, ó Onde vai fazer o oxigênio Vai ser lá dentro Coloco aqui Deixo encaixado legalzinho Aqui dentro E vem um compressorzinho simples E aqui onde eu coloco a pilha São duas pilhas Mas com uma pilha Esse aqui já tá funcionando Ele funciona legal Aí o que acontece? Eu deixo ele aqui em cima Aqui, ó Ó Funcionando dessa forma Deixando ele funcionar dessa forma A mangueirinha aqui, eu sei que ela tá aqui embaixo Jogando oxigênio Aqui, ó Eu encho ela até aqui de água E posso fazer um transporte de peixe aqui Bem tranquilo, né O importante, pessoal É vocês levar pelo menos mais umas duas pilhas Reserva aí Dependendo da distância que vocês vão poder levar esses peixes Essas pilhas aqui Geralmente ela dura em torno de Vai, comigo já durou Quatro horas aí direto Já funcionando aqui Sem problema nenhum Né Então, mas é bom você levar umas duas aí Pra algum imprevisto Alguma coisa, né Dependendo do peixe que você tá levando Do valor dele e tudo mais Né Uma pilha de Cinco reais Duas pilhas dessa daqui Vale a pena Eu acredito que vale a pena Então a gente vai fazer a captura ali de uns peixes Quero que vocês acompanhem aí A gente vai levar esses peixes já pra Mairim Que é uma cidade de Em torno de Quarenta e cinco quilômetros de distância daqui Vamos fazer uma soltura lá no lago Maior Um lugar maior pra eles E eu vou voltar com a minha fauna aí De peixinho ornamental Eu tô com bastante peixe ciclídeo aqui São as cilatas Que lá pra São Peter Tem pacu também Tem uns pacu que já dão grande Né Tem bastante cascudo Tem uns pacu que dá um grande E eu tô tentando criar Um dos acará Camaleão aqui E eles tão Atacando Bastante Nos peixinhos Usa levina né Inclusive E então Eu vou acabar tirando um pouquinho de peixe E vou levar eles pra um lago bem maior Pra onde eles Vão poder crescer bastante Vai também Vou encher aqui galera Esse balde Tchau 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 E aí galera, o jeito que eu gosto de fazer é jogando um pouquinho de ração ali pra não distraída neles, aí fica um jeito mais fácil de tá pegando eles. Nossa, olha que coisa linda, velho. Olha. Ate lá pra São Píter, galera. Olha o tamanho que elas estão. Olha aí. Muito lindo. Vamos lá. Opa, essa não. Essa é a minha carpa. Essa é a minha carpa. Esse lambarizão rosa. Coisa linda também. Vou levar um poleado lá. As carazinhas. Essa outra tilapia São Píter também. Esse vai ficar. As carinha vai ficar. Esse lapinha vamos levar também. Lá é um lago grande, galera. Uma chaca. Uma chaca na casa dele, né? Na verdade. E é bem grande lá. Deixa eu tomar cuidado em tirar aqui. Então esses peixinhos vão poder crescer bem tranquilo. Ele quase nem peça assim pra tá se alimentando nada. Então ele gosta bastante dos peixinhos dele lá. Olha. Parece uma carpinha não. Essa aqui é a finger. Deixa eu tirar aqui. Galerinha, ração lá de novo. É, agora está mais espertinho um pouco. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Curimba. Minha carpa não. Carpinha não. Nossa, o IGT também não. A galera aqui acompanhou o dia da soltura do Brinterro. Olha o tamanho que ele tá. Uma coisa linda. Olha que tá claro. A coloração muito bonita aqui, ó. Vou dar isso com cuidado pra não machucar. Olha o curimba. O curimbão tá bonito também. Esse aqui a gente vai deixar aqui. Por aqui, praOR. E esse aqui. A gente vai deixar aqui. Vazou tudo. Pai pra Nessa. Pai pra Nessa. Nossa! olha essa laranja muito linda demais olha essa aqui, a aranha, a peça, os caras também, os caras, os tindemão, os tindemão vamos ver esse lápis, Gabriel, empresta o celular de sua mãe lá para tirar esse larquinho linda esse cara esse não esse aqui é um caradinho de bandeira outro cara de bandeira esse também não ae galera, esses aqui todos eu queria pegar eles peraí tira uma foto aqui tira uma foto aqui olha que lindo tira uma foto aqui tira uma foto aqui Gabriel, esse é Pacu esse é Pacu? é tem muito Pacu, Gabriel vai ele morre, ele morre com esses dentes dele aqui, retasse tira uma foto aqui do meu vou deixar vamos lá e ae calma, calma calma, calma calma, não diga de senão o que ele é outro bem maior ainda calma, calma, calma aqui ó ele é outro bem maior ainda calma, calma, calma linda linda galera peguei ela pequenininha ó o favor oito vamos lá ia sã maria filápia a gente trouxe para cá lá no quando eu peguei elas elas eram bem pequenininha né quando eu soltei elas tem um vídeo aí eu soltando elas e soltando no lago lá ia ter muito um predador né então uma chance de perder bastante peixe era bem grande o cascudo também galera vou levar lá para ele e aí é o tamanho desse lambarii cara é isso Deixar Vai E aí galera Mais jofados Mais pacu Esse carazinho camaleão não Esse aqui tá Aqui é só jofados Um monte Olha isso Tilápia Já tem a rendalha mesmo Mais um pacu Piau galera Olha aí Piauzinho 3 pinta Tilápia Esse quimbo não Esse carazinho assim Vai lá Calma 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 Aqui ó Olha a coisa linda Bem vermelha Por baixo Ó Acho que é um pouco mais grande Parece que tá Não tem que ter sangue Ai esse não Esse vai ficar Olha que coisa linda Pode fazer onde Carpe não Nossa Olha o tamanho da carpe Aqui já vou virar tudo lá já Pacu Piau Lambarizão Olha aí Olha aí Corimba Carinha Os piauzinho também Piauzinho 3 pinta Tá bom